Não brinca atrás! Olha aberto! Lorena, eu vou chorar! Lua, olha aberto! Abre o olho, Lua! Tá aberto! Curte! Abre o olho pra você ver! Abre o olho pra curtir! Aê, tranquilo! Tranquilo! Abre o olho pra curtir! Meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Tá dando a mão Lorena! Cátia, é muito bom! É muito bom! Eu quero ir de novo! Catarina esperava muito mais! É muito bom! Cátia, eu achava que era muito mais com medo! É de boa, né? Vai girar, vai girar Catarina! Você segura! Eita porra, é mais alto que o químico! É mesmo! Nossa, que demais! Então... Vai girar, vai girar! Eita porra, cara! Iria de novo! Achava que ia morrer! Eu também! Não! Já tá descendo? Acho que vai subir agora! Nossa, eu quero ir de novo! Tá descendo já? Vai subir de novo? É muito bom! Eu quero ir de novo! Vai subir de novo? Vai subir de novo? Não! Vai! Mamãe, eu quero ir de novo! Acho que vai! Não vai não, a gente tá pegando! Pegas para cima? Minha mãe tá mais... Ô Catarina, você quer ligar? No começo eu gritei, só que depois eu fiquei tipo... Eu olhei pra cima e a Lorena começou...